O que faz o R.S. ser grande é a força da economia movida pelo trabalho de todos os gaúchos. O fruto deste trabalho que pode ser visto no mundo todo. Olá, somos a Banrisul Armazéns Gerais, o porto seco de Canoas. Estamos estrategicamente localizados no entroncamento das BR-116 e 386 em Canoas. Próximo aos maiores centros produtivos e industriais da região sul do Brasil. Somos uma empresa do Grupo Banrisul e há 70 anos construímos nossa história de parceria com as empresas gaúchas, no fomento ao comércio exterior. Nossa principal missão é garantir resultados positivos aos clientes, oferecendo tarifas competitivas e serviços com qualidade, confiança e satisfação. Somos uma empresa certificada no programa OEA. Com uma infraestrutura diferenciada, equipamentos modernos e mão de obra experiente, oferecemos mais agilidade e segurança nas operações. Contamos com áreas para armazenagem de mercadorias especiais, controladas pelo Ministério da Agricultura, Exército, Polícia Federal e Anvisa. A presença dos auditores fiscais da Receita Federal na Bajerx proporciona maior celeridade dos desembaraços atuadeiros. Desde 2012, ampliamos nossa atuação e passamos a prestar serviços de armazenagem e digitalização de documentos para empresas e órgãos públicos, tendo ultrapassado a marca de 300 milhões de documentos digitalizados. Pensando nas futuras gerações, investimos em iniciativas voltadas à sustentabilidade. Atravessando fronteiras, fortalecendo a economia do nosso Estado. Banrisul Armazéns Gerais. Referência em armazenagem e serviços aduaneiros. Moins, Moins,